Histórias do Espaço Sideral Histórias do Espaço Sideral Histórias do Espaço Sideral Uma violenta tempestade atinge Roswell, uma cidadela isolada do Novo México com 27 mil habitantes, principalmente fazendeiros e soldados da base militar vizinha da Força Aérea Real. No aeródromo do exército de Roswell, duas freiras católicas acabaram de iniciar o turno da noite no Hospital de Santa Maria. Dan Wilmot, um agricultor local, está sentado na varanda quando sua esposa ordena que ele entre na casa. Um professor de arqueologia e alguns de seus alunos em busca de artefatos nativos americanos estão dormindo em suas tendas. Há uma curta distância a oeste de Roswell, ao longo da encosta norte das montanhas do Capitório. Os operadores dos radares da Real Força Aérea notam um objeto voador não identificado realizar manobras que não podem ser associadas a manobras militares. Ele reverte continuamente desvios de curso, rápida e abruptamente, sobe e desce em velocidades ultra-altas. Os militares acreditam que isto é causado por falha de equipamento, mas decidem manter o objeto misterioso sob observação. Até às 23 horas e 27 o objeto desaparece da tela do radar. As duas freiras dirigem-se às janelas do terceiro andar do hospital, intrigadas com um brilho intenso através do vidro. Elas veem um objeto de fogo brilhante indo em alta velocidade em direção às montanhas ao norte de Roswell, que então desaparecem atrás dos picos. Ao mesmo tempo, Dan Wilmot e sua esposa também veem um clarão brilhante no céu, muito mais parecido com um objeto voador do que com um simples raio. Os alunos do arqueólogo Dante olham para cima e observam o mesmo voo de um objeto luminoso passando sobre suas cabeças. Alguns momentos depois, uma forte explosão ecoa pelo céu. Não pode ser um trovão. É uma explosão. O som de um estranho objeto voador caindo dá início à misteriosa, controvérsia e fascinante história do incidente de Roswell. O acidente ocorre não muito longe do acampamento onde os arqueólogos e seus alunos dormem. Devido à tempestade, eles decidem ir ao local do incidente à primeira luz do dia. O professor convenceu que o objeto é um avião acidentado. Diz a dois de seus alunos para procurarem o telefone mais próximo para pedir ajuda. Pouco depois da meia-noite, os dois alunos localizam um telefone na rodovia 380 e ligam para o xerife de Roswell, Georgia Wilcox, para informá-lo de que testemunharam um acidente de avião. Mas é realmente um acidente de avião? O xerife Wilcox informa o corpo de bombeiros de Roswell. Um carro de bombeiros atende a chamada e escoltado por um carro da polícia viaja 55 milhas ao longo da rodovia 246 e depois segue por uma estrada de terra perto das montanhas Capitólio até o local do acidente. A bordo está o tenente Dan Dweer, de 42 anos. Nascido no Tennessee, se mudou para o Novo México após a Segunda Guerra Mundial, onde conheceu e depois se casou com sua esposa Minnie. Dan também viu um flash de luz extremamente brilhante. Movido pela curiosidade, não hesitou um momento quando foi chamado para investigar o incidente com seus colegas. O carro de bombeiros e os policiais chegam a poucos quilômetros do local do acidente. Ainda faltam algumas horas para o amanhecer, depois de passar as montanhas do Capitório. Eles são forçados a parar um pequeno comboio de soldados e alguns membros do governo que estão patrulhando a área. Tem ordens para parar qualquer pessoa que tente se aproximar do local do acidente. Na verdade, depois que o objeto misterioso desapareceu do radar, os soldados Força Aérea Real dirigiram-se imediatamente para o local do impacto. Dan e seus colegas pediram para poder intervir caso haja feridos. Mas os militares estão firmes em suas posições. Nenhum civil ou membro da polícia pode aproximar-se da área de impacto. O que é tão importante para evitar que os bombeiros simplesmente façam o seu trabalho? Música 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 O tenente ver certamente não conseguiu o seu trabalho, consegue ficar sentado sem fazer nada e decide agir. Ele pede a um de seus subordinados que ofereça café quente de suas mesas para os militares. Aproveitando esse momento em que a tensão está mais baixa e Dan ainda não partiu, ele se afasta sem ser notado. Ele sobe pelas rochas, passa pelas árvores, e chega a um ponto em que ele pode ver um grande número de militares do exército. As luzes brilhando em jipes e vans militares, sistemas de rádio e comunicação. Não apenas isso, Dan também percebe uma aeronave estranha sendo levantada por um guindaste sendo colocado em um caminhão-plataforma. A aeronave é presa com correntes e cabos e depois coberta com uma lona. Nesse momento, um grupo de pessoas se aproxima do local. É o arqueólogo com seus alunos. O tenente ver retorna ao carro de bombeiros abalado com o que acabou de ver. Com uma desculpa, ele evita o questionamento insistente dos militares. Algumas horas se passam e o local é completamente limpo e protegido pelo exército. Nenhum vestígio do misterioso objeto voador. Não há informações sobre o acidente. O tenente ver é a única testemunha ocular de um mistério não resolvido. Ele é atormentado por seus pensamentos. A quem ele pode contar sobre o que viu? Enquanto permanece esse sigilo, qual foi a estranha aeronave levada pelos militares? Entretanto, os membros da Força Aérea Real estão convencidos de que recolheram todas as informações e evidências e que continham todas as notícias sobre a natureza em comum do incidente. Mas será que esse é realmente o caso? Ação de todos os membros da Força Aérea Real está no final. Ação de todos os membros da Força Aérea Real está no final. Legenda Adriana Zanotto Após a violenta tempestade que atingiu o condado de Roswell na noite entre quinta-feira, 3 e sexta-feira, 4 de julho de 1947, a avaliação do fazendeiro William Mack segue sua rotina matinal habitual. Há leio ao que aconteceu enquanto ele dormia feliz e ao que o aguardará. Ele monta em seu cavalo e inspeciona as pastagens. Ao redor de seu rancho está o filho de seu vizinho, Timothy, de 7 anos. Durante sua inspeção, Brasel descobre uma grande pilha de detritos, metal, plástico como vigas, pedaços de material leve, papel alumínio e barbante. Brasel retira alguns fragmentos do material espalhado e retorna à casa do vizinho. Em particular, ele mostra aos pais do pequeno Timothy, Floyd e Loreta, um objeto bastante curioso, uma estranha folha do que à primeira vista parece ser alumínio, muito flexível, mas que não pode ser queimado ou cortado. Além disso, quando tentam amassá-lo, ele retorna à sua forma original sem sequer amassar. Seus vizinhos ficam surpresos quando Brasel sugere que ele leve os destroços para Roswell e mostre ao xerife o Wilcox. Na manhã seguinte, domingo, 6 de julho de 1947, Brasel entra em seu carro e dirige até Roswell, a cerca de 120 quilômetros de seu rancho. Ele para no gabinete do xerife e mostra o material retirado da grande quantidade de entulhos encontrados em sua fazenda. O xerife dá uma olhada no material e ouve a história do rancho. Ele compara suas palavras com o telefonema do estudante de arqueologia no dia anterior e conclui que os dois eventos podem estar ligados ou mesmo referem-se ao mesmo incidente. Talvez um pequeno avião pudesse ter caído. Talvez um pequeno avião pudesse ter caído. Talvez um pequeno avião pudesse ter caído. Devido a natureza em comum do material, Brasel leva para ele os contatos de Wilcox. Das autoridades da Força Aérea Real, o coronel William Blanchard, comandante da 59ª ala de bombas, se encarrega do assunto. Ele ordena a Jesse Marcel, um oficial de inteligência para ir a Roswell para investigar. Marcel entrevista Brasel e examina as peças de material que o homem havia trazido com ele e decide que é melhor ele mesmo visitar e examinar a fazenda. Brasel aceita sem ressalvas e acompanha o oficial até seu rancho. Ao chegar ao seu destino, Marcel percebe que Brasel estava falando a verdade. Numerosos pedaços de detritos incomuns estão de fato espalhados em suas terras. A peça maior tem cerca de um metro de comprimento, um metro de largura e 30 centímetros de espessura. Mas o mais importante é que é leve como uma pena. A julgar pela quantidade e tipo de detritos, Marcel está convencido de que são os restos da fuselagem de uma aeronave que caiu do corpo principal enquanto, Além disso, dada a curta distância entre a fazenda e o local do suposto impacto, o estranho objeto recuperado sob os olhos do bombeiro Dwer deve ser o corpo principal de uma aeronave. Portanto, surge uma questão inevitável. Que tipo de aeronave poderia ser militar? Sem dúvida, esta não é uma das aeronaves militares disponíveis para a Força Aérea Real. Na verdade, os restos examinados apresentam peculiaridades e sinais não atribuíveis às aeronaves utilizadas pelo Exército. Alguns dos restos são tão finos quanto um jornal, mas incrivelmente fortes, e as bordas semelhantes a plástico têm alguns símbolos representados nelas. Símbolos muito semelhantes à escrita hieroglífica dos nossos antepassados. Poderiam ser símbolos pertencentes a uma civilização extraterrestre? Perguntas não respondidas e dúvidas incomodas começam a tomar conta da mente de Marcel. O policial passa a noite em um saco de dormir perto do campo com escombros e conforme o sol nasce, ele sobe a bordo de seu Dodge Jeep equipado com equipamento militar, carrega alguns dos destroços e retorna para a base da Força Aérea Real. Marcel relata ao Coronel Blanchard, não só o que viu, mas também lhe mostra os materiais retirados de braços rente e dá a ele suas suposições pessoais. Blanchard convencido de que tem algo muito incomum em suas mãos e quase certamente ligado de alguma forma ao objeto encontrado anteriormente alerta seus superiores na sede. E não apenas isso, o Coronel Blanchard contata pessoalmente o chefe da Informação Pública da Força Aérea Real. O gabinete de Walter Alt ordena que ele emita um comunicado de imprensa sensacionalista, que afirma que os destroços de um disco voador que caíram no condado de Roswell foram recuperados por militares da base. O comunicado de imprensa diz exatamente o seguinte. Os muitos rumores sobre o disco voador tornaram-se realidade. Ontem, quando o escritório de inteligência do 15º 9º Grupo Antibomba da 8ª Força Aérea, o aeródromo do exército de Roswell teve a sorte de obter a posse de um disco através da cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife de condado de Chaves. As providências foram tomadas imediatamente e o disco foi recolhido na casa do fazendeiro. Ele foi inspecionado no aeródromo do exército de Roswell e, posteriormente, cedido pelo general Marcel para contratar o quartel-general. O jornal local, o Roswell Daily Record divulga a declaração completa em sua primeira página, causando escândalo e agitação não apenas entre os cidadãos de Roswell, mas também nas áreas vizinhas e talvez em toda a nação. Tanto que no dia seguinte a aeronáutica intervém pessoalmente para acalmar as águas e negar categoricamente o que foi dito poucas horas mais cedo. Os jornais agora noticiam que o referido disco voador nada mais é do que do que um dispositivo meteorológico, o chamado balão meteorológico. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Autos oficiais militares enviados diretamente de Washington invadiram os escritórios do rovéu Daily Record para recuperar todas as cópias originais do comunicado de imprensa emitido pela Real Força Aérea do dia anterior. Brasel, que gravou uma entrevista para a KGFL, a estação de rádio local de Roswell é levado pelos militares e colocado em prisão preventiva. Seu rancho está completamente limpo. Os detritos são coletados e carregados em caminhões. A entrevista é excluída e não resta nenhum vestígio dela. Mas por quê? O que o homem disse naquela entrevista de rádio? Acima de tudo, que crime cometeu o pecuarista para ser detido pelo Exército dos Estados Unidos? Será talvez um crime testemunhar um evento particularmente incomum ou talvez tenha falado demais e por isso precisasse ser silenciado? Enquanto isso, o alto escalão decide carregar os destroços. Os destroços encontrados na fazenda de avaliação e os restos encontrados no primeiro local além das montanhas do Capitólio em dois voos militares distintos. Ambos os aviões partem das pistas da Força Aérea Real de Roswell, mas com dois destinos muito diferentes. O primeiro se dirige ao campo de aviação do Exército de Fort Worth, no Texas, uma base militar estratégica da Força Aérea dos Estados Unidos. O segundo voa para o campo certo em Ohio, uma instalação onde os pilotos foram treinados durante a Primeira Guerra Mundial e que hoje é uma base operacional onde são conduzidos testes de voo e experimentos no campo aeronáutico militar. E aí E aí E aí E aí E aí O Sargento Robert L. Smith, parte da primeira unidade de transporte aéreo com destino à base do Texas, é um dos encarregados de carregar as caixas na aeronave. Smith relata que a operação de carregamento é supervisionada por várias pessoas à paisana, provavelmente altos funcionários do governo. Ele e o resto da equipe foram informados de que as caixas vieram de um acidente de avião. Esta declaração deixa Smith desconfiado. Pelo que ele consegue se lembrar, os restos de um avião acidentado nunca foram carregados em aeronaves militares sob escolta armada e governamental. Então, curioso para saber mais, durante a operação de carregamento e aproveitando o momento de distração dos vigilantes, o Sargento Smith consegue puxar um fragmento semelhante a papel alumínio de uma das caixas. O homem percebe que o material não pode ser dobrado de forma alguma, pois depois de amassado, ele volta ao seu formato original. É sem dúvida um dos restos encontrados por Mac Brasel em sua fazenda. Sem levantar suspeitas, Smith consegue colocar o estranho fragmento em seu bolso. Os dias passam. Agora é 15 de julho de 1947. Mac Brasel é finalmente libertado da custódia militar e volta para casa. Recebido de braços abertos por sua esposa e filho Bill, que retornou ao rancho para a temporada de férias. Durante a ausência de seu pai, MC Brasel, está extremamente abalado. Bill o enche de perguntas. Ele quer saber o que aconteceu, o que lhe perguntaram e se o torturaram. O homem está convencido de que jurou que nunca mais falaria sobre o que viu, muito menos sobre o conteúdo dos interrogatórios a que foi submetido. A operação de encobrimento da Força Aérea dos Estados Unidos parece já ter funcionado. A maior parte do mundo esqueceu que presumivelmente um disco voador chegou à Terra vindo de um planeta extraterrestre e caiu sobre ele. Toda a história agora parece destinada ao esquecimento, mas na fatídica noite de 3 de julho, durante aquela violenta tempestade no condado de Roswell, há outro homem que testemunhou a queda de um misterioso objeto voador. Doutor Lincoln La Paz. Lincoln La Paz é um astrônomo definido por especialistas como um pioneiro em o estudo dos meteoros. Ele nasceu em Viquita, Kansas, em 12 de fevereiro de 1897. Ele estudou matemática no Colégio Fahir Monty e se formou com um louvor em 1920. Obteve então uma bolsa de estudos da prestigiada Universidade de Harvard e escreveu uma tese sobre cálculo de variações. Durante a Segunda Guerra Mundial, atuou como diretor técnico na pista de testes do Novo México, um local onde foram testados projetos ultra-secretos de equipamentos de aeronaves militares. Durante seu serviço, La Paz mudou seus interesses para a balística e daí para o estudo de meteoritos. Publicou centenas de livros e volumes dedicando uma vida inteira ao estudo da astronomia e, como mencionado, meteoritos. Naquela noite fatídica de 3 de julho de 1947, La Paz estava dirigindo com sua esposa e filhos perto de Forte Sumner, Novo México, cerca de 80 milhas de Roswell. A viagem de carro transcorreu tranquilamente. Quando, de repente, La Paz percebe um estranho objeto de formato elíptico voando pelo céu. O objeto era muito brilhante e seguia trajetórias estranhas e imprevisíveis. Balançou para frente e para trás. Seu brilho era mais forte que o do planeta. Júpiter e sua natureza eram completamente desconhecidos do astrônomo. O objeto então desapareceu atrás das montanhas do Capitólio, fazendo com que seus rastros se perdessem. La Paz está convencido de que a aeronave, dada a sua trajetória ilógica, caiu logo além desses picos. Portanto, dois meses depois, em setembro de 1947, ele aproveita a autorização ultrasecreta que obteve durante a Segunda Guerra Mundial e inicia importantes pesquisas para entender o que era aquele estranho e luminoso objeto voador. A tarefa do La Paz é determinar a velocidade e a trajetória da aeronave para tentar identificar o mais próximo possível onde impactou o solo. Existem dois problemas para o astrônomo. Primeiramente, La Paz, que mencionou, é pioneiro no estudo de meteoros e não está muito familiarizado com o estudo das trajetórias de voo de aviões ou aeronaves. Em segundo lugar, as equipes de recuperação enviadas por Washington para eliminar qualquer evidência do acidente fizeram seu trabalho tão bem que nenhum vestígio do acidente permaneceu nem na Fazenda Brasel nem no suposto local do impacto. Apesar desses obstáculos, La Paz está determinado a descobrir a verdade e o plano é um tanto singular, mas provavelmente um plano brilhante. O astrônomo contrata um pesquisador biólogo cujo nome é desconhecido. Sabemos apenas que ele teve uma longa relação de trabalho com um certo Albert Einstein e armado com um detector de metais. Eles seguem em direção ao condado de Roswell, perto da área provável do acidente. A ideia é que o biólogo determine se onde a vegetação ao longo da área afetada cresceu de forma normal ou foi removida e replantada. Esse é um trabalho longo e caro. O detector de metais, por outro lado, é usado para revelar a possível presença de material sob a superfície da Terra. Eles viajam vários quilômetros em qualquer direção a partir da trajetória determinada até descobrirem um local desconhecido e ainda intocado a cerca de 8 quilômetros da Fazenda Brasel. Aqui, Lapaz e o biólogo observam que o solo auxiliar parece ter de alguma forma cristalizado que a parte superior da areia e o cascalho tem um tom de azul muito claro, mas ainda visível. Isso é causada pelo que parece ser um padrão transparente, como se tivesse passado por um verniz ou um spray azul tivesse sido pulverizado na superfície do chão. Além disso, as plantas e arbustos que crescem ao redor da área parecem queimados, pois estão mais ou menos tentando retornar ao estágio de crescimento natural após serem danificados. Lapaz especula que a aeronave fez um pouso frio sem energia e então tentou decolar novamente, mas acabou perdendo peças no Rancho Brasir, a poucos quilômetros de distância e finalmente caiu. Além das montanhas do Capitório, o astrônomo não encontra nenhuma evidência que possa ser rastreada até uma aeronave alienígena ou de outra forma de origem extraterrestre. No entanto, Lapaz sente que ainda tem algumas dúvidas para resolver. Fim ROX RACIJAS Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nos dias seguintes, La Paz entrevista um número bastante grande de pessoas, muitos deles falando espanhol dentro e ao redor da cidade de Roswell, especialmente qualquer pessoa que ele encontre ao longo da suspeita trajetória de voo do objeto misterioso. No entanto, ele descobre que a maioria das pessoas entrevistadas parece intimidada ou de outra forma relutante em responder. Apesar disso, a tenacidade de La Paz em buscar a todo custo a verdade sobre o ocorrido finalmente compensa. Inspecionando os locais ao longo da trajetória da aeronave em estudo, ele naturalmente se depara com o Rancho Brás-Rio. Como mencionado, o homem está extremamente relutante e recusa-se a fornecer quaisquer detalhes sobre o que viu ou sobre tudo o que aconteceu nos meses anteriores. La Paz desiste diante do homem e começa a se retirar quando agora bem longe da casa é acompanhado por Bill Mack, o filho de Brasir, cavalgando. Ele sinaliza para La Paz subir no cavalo com ele e o leva para um galpão não muito longe da área de impacto da pilha de detritos. Bill abre o galpão e vascula os vários objetos e debaixo de uma tampa grossa e escura, Pauline retira um pedaço de plástico como se fosse uma viga recuperada no dia do incidente por seu pai, aqueles com símbolos hieroglíficos. La Paz fica surpreso e fascinado por esses símbolos curiosos. Bill diz a ele que encontrou a peça quase escondida no subsolo algumas semanas depois da chegada dos militares e aguardou na esperança de que um dia de entregá-lo nas mãos de alguém que pudesse finalmente descobrir a verdade. O astrônomo se encarrega dos pedidos e esperanças de Bill Brasir e leva o objeto consigo. Antes de retornar à universidade para examiná-lo, as entrevistas de Lee continuam. Ele vai para a casa de Walter Alt, o tenente encarregado do gabinete da Força Aérea Real, o homem responsável pelo famoso comunicado de imprensa sobre o 8 de julho de 1947. O tenente Alt fala livremente e declara em essência que o publicitário da primeira versão do comunicado foi verdadeiro sobre os fatos. Em particular, ele afirma que está convencido de que o que observeu pessoalmente foi um tipo de nave espacial e sua tripulação vinda do espaço sideral. La Paz continua e o tenente Alt entra em detalhes. Estas são as palavras dele. No dia 8 de julho, 1947, após o comunicado de imprensa divulgado à tarde, fui levado para um andar na base da Força Aérea Real pelo Coronel Blanchard. Aqui eu vi uma nave espacial em forma de ovo com cerca de 4 metros e meio de comprimento, juntamente com vários corpos pequenos com cerca de 1 metro de altura e cabeças grandes. Eu tinha certeza de que os corpos eram alienígenas e que estavam na espaçonave que caiu em Roswell em duas áreas diferentes. Um a cerca de 75 milhas a noroeste de Roswell Brazos Rancho, enquanto o outro ficava a cerca de 40 milhas ao norte da cidade onde a nave principal e de fato os corpos foram encontrados durante a reunião daquela manhã em que participei. Os oficiais da base foram informados dos estranhos destroços encontrados nos dois locais que ninguém conseguiu identificar. Depois houve uma discussão sobre o que deveria ser dito ao público. Chegou um general enviado diretamente do Pentágono, General Ramey, que então se juntou à reunião. General Ramey sugeriu comunicando apenas o campo de destroços mais distante à opinião pública que do Rancho Brasel como diversão para desviar a atenção da área mais importante, aquela dos corpos e da parte principal da espaçonave. O comunicado de imprensa divulgado poucas horas depois apenas descreveu a primeira zona de destroços em termos gerais, dizendo que as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos obtiveram posse de um disco voador com a colaboração de um fazendeiro local e que havia sido transferido para os andares superiores após serem examinados na base. Foi esta definição de disco voador que criou uma inesperada turbulência geral na opinião pública. Então, no dia seguinte, o general Ramey interveio e retificou o comunicado de imprensa declarando que disco voador significava um simples balão meteorológico. Em conclusão, o tribunal sugeriu que outra pessoa seguisse para falar com quem está em posse, ele disse, de um material muito estranho, Sargento Robert R. Smith. O astrônomo não perde tempo e vai direto ao sargento. O homem o acolhe e assim como Hort fala sem hesitar. Ele pega uma pequena caixa de madeira semelhante a uma caixa de charuto no canto do sótão e entrega-la à paz. Ele abre e encontra um pedaço de material semelhante a uma folha de alumínio dobrada. Do tamanho de um lenço. Sem o conhecimento de seus colegas e superiores, o Sargento Smith encontrou e colocou o pedaço de material no bolso para que fosse analisado posteriormente por alguém com mais experiência no assunto do que ele. La Paz fica visivelmente surpreso com esta revelação e com a confiança depositada nele pelo Sargento. Ele não perde tempo com a neve e retorna à universidade para analisar os materiais em sua posse. Para examinar o estranho à folha de alumínio, La Paz chama em seu auxílio o coronel Philip J. de Corso, um especialista militar e chefe de alguns dos projetos de armas mais secretos do Pentágono. O coronel examina o objeto misterioso e percebe que está diante de algo extraordinário. O lenço tem a malhabilidade de um tecido, mas a força e a resistência de um metal. Al revela que não existe tal coisa no Pentágono. Nem mesmo em sua lista de desejos. Tente rasgar, o coronel diz. O astrônomo primeiro puxa suavemente e depois com toda a força, mas sem resultado. Veja se você consegue cortar. E continua. La Paz tenta com uma tesoura e depois até com um cortador de jardim usando as duas mãos, mas a folha não sofre danos. Na verdade, imediatamente após as tensões a que é submetido o material volta sempre ao seu estado e forma original. Finalmente conclui com absoluta certeza que o objeto possui uma estrutura atômica amorfa única. Na verdade, na Terra não existem materiais nem metais com estrutura atômica semelhante. A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as evidências parecem levar a uma única direção surpreendente. Ainda a ser analisado com os símbolos estranhos nas vigas de plástico encontradas na fazenda Brasel e escondidas dos militares pelo filho do rancheiro, Bill. Nesse caso, La Paz contrata um ex-professor de literatura da Universidade de Barley, Califórnia para analisar a escrita. Os símbolos são de tonalidade arrocheada metálica desde o início. O professor sente que de alguma forma o propósito desses símbolos é de certa forma tipo comunicativo, que é uma espécie de tentativa de comunicação entre povos estrangeiros. Ele sem dúvida exclui dada a complexidade e o volume de informações contidas nos glifos, que poderiam ser falsificados ou produto da imaginação de Bill Brasieri, em vez disso, apoia fortemente a sua autenticidade. Não apenas isso, La Paz que leu e estudou muitos livros sobre física quântica identifica nos glifos características muito semelhantes aos campos magnéticos. Um desses volumes também inclui ilustrações técnicas que refletem as diversas formas assumidas pelos elétrons. La Paz olhando atentamente para essas ilustrações percebe uma semelhança impressionante entre elas e os glifos de Roswell. Reorganizando os 10 símbolos desenhados nas vidas do Rancho de Brasieri numerando-os de 1 a 10 da esquerda para a direita, podemos ver a correlação entre estes e as nuvens de elétrons. Os símbolos 1, 4 e 5 dos primeiros raios de Roswell são surpreendentemente semelhantes às figuras da nuvem de elétrons L1 e M1 conforme mostrado. O símbolo número 8 é exatamente igual a L2. Embora não seja totalmente idêntico, os símbolos 3 e 6 têm uma semelhança distinta com L3. As nuvens de elétrons, por sua natureza, estão sempre em movimento e para cada movimento apresentam um estado e uma forma diferentes. , mas tenham perguntado por sinal de dados em português! Seu 서로 esteja mate, deixa a внимание ao seu conhecimento einso de seus plantML, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto